A CIDADE NO BRASIL Olha pai, eu fiz um poema Poxa que legal filho, deixa eu ver Poema para o sexo Menina, eu faço este poema para que você faça o sexo comigo Hum, como assim? E aí, gostou? Ah, não sei, acho que não, digo, isso não é poesia Ah não? E o que é? Bem, já disse pra você que não entendo muito disso Então como você sabe que isso não é poesia? Porque isso é algo bem óbvio Olha só, eu vou pesquisar aqui uns poetas e te mostro depois, ok? Ok Filho, olha só, dê uma pesquisada aqui Vou ler pra você um poema de um grande poeta brasileiro Aqui Ora direis ouvir estrelas Certo perdeis o senso E eu vos direi, no entanto que... Pai, eu não posso escrever coisas assim Como não? É considerado algo muito belo Um grande poema Meus amigos vão dizer que eu sou um marica se eu escrever assim Ninguém fala desse jeito, pai É coisa de gay Bom, eu... Deixa pra lá Olha só, pai Fiz um poema novo Ok, vamos ouvir A buceta da minha mãe Mãe Tua buceta é um horror E ela fede Ela é um buraco grande e feio Eu saí de lá Mas eu sou bonito Um monte de homens entram na sua buceta Você é uma prostituta Eu gostaria que você me desse Um pouco do dinheiro que você ganha Para que eu possa comprar balas E para que eu possa sair com uma menina Para que ela faça o sexo comigo Que nem você faz com todos esses homens Um sexo sujo e pornográfico Então, pai, o que achou? Você quer mesmo saber? Sim É uma das coisas mais abomináveis que eu vi em toda a minha vida Como você pode escrever algo assim? Falando da sua mãe desse jeito Ah, pai, você não entende nada Não sou eu dizendo essas coisas É o meu eu lírico É como se fosse um outro eu Hum, sei Você não leu aqueles poetas que eu falei pra você? Li um pouco e achei horrível Super cafona Se eu escrever daquela maneira Meus amigos vão me zoar pra sempre Hum Então, filho, tem escrito poemas? Tenho sim Então por que não me mostrou? Ué, você não gosta das coisas que eu escrevo? Não é bem isso É que... Mas se você quiser eu te mostro um Ok, mostra aí O saco do meu pai O saco escrotal do meu pai É feio Ele fede E é horrível Eu sinto vontade de vomitar Só de pensar nisso O meu pai gostaria de lamber O próprio saco E beijar O próprio cu Hum Vem cá Você não pensa em escrever algo mais tradicional? Tradicional como? Tradicional, Horas É daquela maneira frescalhada que você tinha me mostrado? Filho, não é frescalhado Olha só um poeminha que eu fiz A cor do céu Vejo a cor das flores Vejo o azul do céu Oh, mas que alegria É poder caminhar por entre borboletas Que são da cor do céu Pai Isso é uma das piores coisas que eu vi em toda a minha vida Filho, achei um poema seu aqui em cima da mesa Embora eu não goste do estilo Achei interessante o que você fez Qual poema? Esse aqui Pai retardado Meu pai é um retardado Um mongoloide Eu escrevo um poema Dizendo o quão retardado ele é Depois digo que foi meu eu lírico que falou E ele acredita Só alguém muito idiota e mongoloide Para acreditar em algo assim Ah, sim Eu gosto desse poema Pois é Achei interessante o fato dele ser metalingústico Meta o quê? Isso que você fez De falar do próprio poema E fazer referência ao uso do eu lírico Quem tá falando isso aí sou eu mesmo Não é o eu lírico E aí Amém.